Salve, salve, minha galera! Como é que vocês estão aí? Gostaram das nossas duas aulas primeiras ali? Eita, começamos bem, com matemática, avançamos para biologia. Biologia eu adorei, gostei muito, me lembrou um desenho que minhas filhas assistem, que é urso sem curso, fantástico, aquele último exemplo dele, fantástico demais. Pois é, agora estou aqui do lado já do professor Jefferson, de física, que vai falar sobre eletrostático e muito mais, mas esses detalhes eu vou deixar para ele, que é especialista. Pessoal, olha só, está ligado? Está tudo bem? Está tudo tranquilo aí? Espero que sim, tá? Olha lá, detalhe, está no seu Twitter já aí? Entra, entra nele. Ah, professor, calma aí, espera um pouquinho, corre aí. Então, o que você vai colocar lá? Só vai estar destacando para mim, simples, arroba, certo, escola em casa, def, que você vai achar a gente lá no Twitter. E também tem o nosso Twitter aqui, tem o Twitter da TV Justiça também, vamos ficar anterado, né? Arroba TV Justiça, simples, entrou, papum. Lembrando a você, se você chegou agora, está assistindo a sua primeira aula de hoje, que é a nossa aula de física já já, e, por acaso, alguém falou com você assim, poxa, não estou conseguindo me sintonizar, está difícil, nós também temos pelo YouTube, isso mesmo, a TV Justiça está transmitindo ao vivo agora pelo YouTube. Pode avisar seus colegas lá também, para quem não estiver informado. E, se algum outro conhecido também entrou em contato, falou que não está conseguindo sintonizar, ou a internet da casa não está legal, tem também a opção pela TV Gênesis. Todas essas informações eu destaquei lá no nosso YouTube para vocês, tá? Fica lá tudo antenado. Só colocar arroba escolaemcasa.df, que eu vou estar sempre informando vocês. E lembrando que esse nosso programa, ele é reprisado de segunda a sexta à tarde, vespertino, isso, de 13, 13, até 16 horas ali, 17, dependendo. Com isso, você vai estar assistindo pelo canal 11, que é a TV União. Pela manhã, é aqui com a gente, pela TV Justiça mesmo. Só vai sintonizando, você vai encontrando a gente fácil, tá bom? Bem, pessoal, está ansioso, né? Última aula dessa manhã maravilhosa. Você está afim de aprender bastante física. Não se desespere, está super tranquilo. O professor Jefferson aqui está empolgadíssimo. Já deu uma olhadinha. Meu caderninho ali está tininho na minha caneta. Já estou ansioso para aprender sobre a eletroestática. Mas não se desespere. Eu volto no último bloco de novo com vocês. A gente troca mais ideias. Boa aula. Valeu, professor. Sucesso aí na sua aula. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Jefferson. Eu sou professor de física. Trabalho no Centro Educacional 4 de Sobradinho. E me incumbiram, né, de trabalhar com o conteúdo do terceiro ano, que é basicamente eletricidade e magnetismo. E para começarmos a falar sobre a eletricidade e magnetismo, é importante que a gente conheça alguns conceitos básicos. Ok? Então vamos lá. Por favor. Bom, minha apresentação, né? Meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos ter uma aula de introdução eletrostática. Por gentileza. Então, pessoal. Não tem sentido falar em eletricidade sem mencionar essas coisinhas aqui. Tá certo? Então, a eletrostática é a área da física que vai abranger o estudo de cargas elétricas em repouso. A gente vai fazer todo um estudo de fenômenos eletrostáticos estudado desta área de conhecimento. E nós vamos verificar a relação de atração e repulsão entre cargas elétricas. Ok? E outras formas também de aplicação da eletricidade. Por favor. O nosso objeto de estudo é esse camarada aqui. Né? Esse aqui é o átomo. Ok? Então, a gente vai primeiro esmiuçar, trabalhar um pouquinho mais, estudar cada pontinho desse que está aqui nessa animação, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso estudo. Por favor. Então, o átomo hoje, né? Um modelo que nós temos para o átomo é esse aqui. Nós temos o núcleo, né? Dentro do núcleo, nós temos os prótons que possuem carga positiva e os nêutrons que possuem carga elétrica nula. Ok? E ao redor, como vocês observaram no slide anterior, ao redor dele nós temos a eletrosfera. Na eletrosfera nós vamos ter os elétrons. Ok? Os elétrons detêm carga negativa. É importante que vocês guardem isso, né? Os prótons possuem carga positiva, os elétrons possuem carga negativa e os nêutrons não possuem carga elétrica. Ou seja, temos carga elétrica nula. Ok? Por favor. Ok. Fazendo algumas observações e experimentos, chegou-se a essas conclusões aqui. Elétron tem carga negativa. Próton tem carga positiva. São cargas que nós dizemos que têm sinais contrários. Então, elétron atrai o próton e próton atrai o elétron. Ok? Então, a primeira conclusão que nós chegamos é que cargas que possuem sinais contrários se atraem. Aqui nós temos um modelo, né? De uma carga negativa. Uma carga positiva seria elétron e próton. eles tendem a se atrair. Se inverter, acontece a mesma coisa. Ok? Agora, se nós temos próton que é positivo com o próton que também é positivo ou elétron com outro elétron se aproximando, eles vão tender a se repelir. Ou seja, pelo nosso modelo, cargas de mesmo sinal, mais e mais vão se repelir, menos e menos também. Experimentos também comprovaram que o nêutron, pelo fato de não possuir carga elétrica, ele não vai tender a interagir de forma elétrica com as demais cargas. Ou seja, se você colocar um nêutron aqui, não vai ter nenhum tipo de interação de natureza elétrica. Ok? Por favor. Então, só recapitulando aqui, né? Cargas de sinais contrários tendem a se atrair e de sinais iguais tendem a se repelir. Ok? Ok, gente. Então, da mesma forma que se verificou experimentalmente essa questão da atração e repulsão entre as cargas, verificou-se também a questão da quantização da carga. Ou seja, já que eu estou afirmando que a carga, ela existe, ela tem um valor numérico. Ok? Então, verificou-se experimentalmente que a carga do elétron tem o mesmo valor numérico que a carga do próton, apesar de eles possuírem massas diferentes. Ok? O elétron tem uma carga muito menor que a carga... Desculpe, uma massa muito menor que a massa de um próton. Então, verificou-se experimentalmente que a carga de um próton ou a carga de um elétron, que nós também chamamos de carga elementar, ela equivale a... Ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, esse C aqui é a unidade de medida da carga elétrica e ela é chamada coulomb. Não é colombo, é coulomb mesmo. Tá bom? Tranquilo? E SI, para quem não se lembra, Sistema Internacional de Unidades de Medida. Tudo bem? Ok. Por favor. Como nós temos uma interação entre corpos que possuem cargas definidas, nós também podemos eletrizar, ou seja, tornar um corpo carregado. Como é que isso vai funcionar? Qualquer corpo que nós temos aqui, por exemplo, essa mesa, essa garrafa d'água, o próprio monitor, nós dizemos que eles estão eletricamente neutros. todas as substâncias são feitas de átomos que, por sua vez, formam as moléculas, as ligações químicas, que formam as estruturas. Então, a gente tem que verificar o seguinte. A princípio, esses corpos, apesar de terem cargas elétricas definidas, negativa para elétron, positiva para o próton, eles estão eletricamente neutros. Por quê? Porque existe uma quantidade igualitária entre essas quantidades de prótons e elétrons, ou seja, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons. Nesse momento, nós dizemos que o corpo está eletricamente neutro. Mas você observa na natureza que existe o fenômeno da carga elétrica, existem corpos que ficam carregados, algumas coisas, alguns fenômenos do cotidiano de vocês, acontecem, e às vezes você consegue explicá-lo justamente por esse conceito da carga elétrica, corpos que ficam carregados. Para que isso aconteça, você tem que tornar essa quantidade de prótons e elétrons desigual. Está certo? Nós veremos aí mais à frente como é que a gente consegue fazer isso. Ok? Então, nós podemos, é possível, retirar ou acrescentar elétrons a um corpo. Como se faz isso? Veremos posteriormente. O importante é que você, nesse momento, entenda que, se um corpo está eletricamente neutro, o que significa que ele tem mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Tem questões, né, de vestibular, do ENEM, em algumas avaliações, que colocam a seguinte proposição. Corpo eletricamente neutro é aquele que não possui carga elétrica. Legal. Bacana. Mas alguns colocam uma pegadinha que é o seguinte. Se um corpo está descarregado ou se um corpo não tem carga elétrica, ele não possui elétrons. Aí a coisa já complica, né, gente? Isso aí é um conceito bem errado, né? Então, fique na mente de vocês. Corpo eletricamente neutro é aquele que possui quantidade igual de prótons e de elétrons. Perceba que, nesse momento, eu já até não estou falando mais do neutro, porque, do ponto de vista elétrico, ele não vai nos ajudar. Mas, voltando aqui, e aí o que acontece se você possui uma quantidade desigual de prótons ou de elétrons? Bom, tem que lembrar do que eu falei no início. O elétron tem carga negativa. O próton tem carga positiva. A partir do momento em que a quantidade deles é desigual, obviamente, haverá predominância de uma dessas cargas. Então, se você tem um corpo, se você tem um corpo que possui mais elétrons, ele tem um excesso de partículas negativas. Se você possui um corpo, ou outro, uma outra suposição, se você tem um corpo que possui menos elétrons, ou seja, mais prótons, significa que ele tem mais cargas positivas. Sendo assim, podemos fazer a seguinte conclusão. Se você tiver um número de prótons maior que o número de elétrons, ou seja, se o átomo perder elétrons, ele vai ficar com mais prótons, ou seja, ele ficará eletrizado positivamente. Se o átomo ganhar ou receber elétrons, o número de prótons ficará menor, ou seja, o número de elétrons será maior e isso dá um caráter negativo para a carga, ou seja, o corpo ficará carregado negativamente. É importante salientar o seguinte, eu estou falando aqui, eu tive um certo cuidado de falar em perder elétrons e receber ou ganhar elétrons. Por quê? Porque é muito mais simples do ponto de vista energético você alterar a quantidade de elétrons do que alterar a quantidade de prótons. Por quê? Se você voltar a lembrar do nosso primeiro slide ali do elétron, o próton e o nêutro estão no núcleo e os elétrons estão na eletrosfera. quando você tenta alterar algo do núcleo você necessita de uma energia muito grande. A gente pode falar assim a grosso modo, você está lidando com uma bomba atômica. Isso não é uma coisa simples de se fazer. Agora, alterar a quantidade de elétrons isso é bem tranquilo. Por quê? Primeiro porque ele tem uma massa muito pequena. Segundo porque o nível energético dele é pequeno. Por quê? Porque ele está na eletrosfera. ele está ali circundando o núcleo e alterar essa quantidade retirar ou acrescentar não é um bicho de sete cabeças. Inclusive vamos ver daqui a pouco os processos de como podemos fazer essa retirada ou esse acréscimo. Por favor. Então resumindo. Um corpo esteletrizado quando o número total de prótons que ele possui é diferente do total do número de elétrons. então quando o corpo perde elétrons ele fica carregado positivamente e quando ele ganha elétrons ele fica carregado negativamente. Ok pessoal? Tranquilo? Próximo por favor. Agora a gente vai aprender o seguinte. Vamos ver o seguinte. Já que nós estamos supondo que haverá uma alteração na quantidade de elétrons quando comparada a quantidade de prótons eu tenho como quantizar dizer com qual a carga o corpo vai ficar. Vamos pensar o seguinte. Se você está alterando a quantidade de elétrons em relação a quantidade de prótons está tornando esse número desigual seja para ganhar elétrons ou seja para perder elétrons. Eu mencionei para vocês que cada partículazinha daquela ela possui um valor de carga já definido que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então se você promove essa alteração e altera um por um porque você não vai ter meio elétron que vai ganhar ou perder você vai ganhar um número inteiro de elétrons ou ganhar ou perder. Então se você ganha elétrons você fica com carga negativa. se você perde elétrons fica com carga positiva. A quantidade associada a esta carga que vai definir um valor de carga para esse corpo vai estar associado com esta equação. Essa equação a carga elétrica de um corpo vai ser o número de elétrons que vai perder ou ganhar vezes a carga elementar ou seja a carga de cada um. Ok? Então falando a grosso modo é claro que quando você faz esses processos de eletrização você vai estar movendo milhões de elétrons então vou supor para um elétron se você pega um corpo que esteja neutro e retira um elétron ele vai ficar com uma carga de mais por quê? Porque ela perdeu o elétron 1 vezes o E que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs Ok? Então como você vai retirar vários milhões ou acrescentar vários milhões você vai pegar esta quantidade e multiplicar pela carga de cada um Então gente nessa equação você vai usar o mais quando o objeto estiver quando o corpo estiver perdendo elétrons e vai usar o menos quando o corpo estiver recebendo elétrons como a quantidade o N é um número inteiro ele é um número que não tem unidade de medida mas a carga elétrica elementar tem que é o coulomb então ao final dessa operação deste cálculo você vai encontrar uma quantidade de carga também com a unidade coulomb se pensarmos no sistema internacional de unidades de medida Ok? Muito bem vou dar um exemplo aqui para vocês um exemplo prático quando você for se deparar com uma avaliação uma prova você vai ter o seguinte vamos supor aqui determina a quantidade de carga elétrica adquirida por um corpo quando dele se retiram 2,5 vezes 10 a 17 elétrons verifique que eu tenho ali um número de notação científica numa potência de base 10 então avaliando aqui nós temos N N é a quantidade de elétrons que foram retiradas se ele está perdendo elétrons significa que a carga final vai ser positiva porque vai sobrar mais prótons ok então o que acontece aqui eu tenho N igual a 2,5 vezes 10 a 17 elétrons e a carga de cada um é 1,6 vezes 10 a menos 19 eu vou efetuar esse produto percebam que nessa equação eu estou usando o mais tá se aqui tivesse ele recebe ou ele ganha aí eu usaria o menos por favor mais um cliquezinho aí isso fazendo a substituição como se foi como foi retirados elétrons a carga fica positiva o valor da quantidade de elétrons retirados 2,5 vezes 10 a 17 e o valor da carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs tranquilo? efetuando esse produto 2,5 vezes 1,6 é 4 e na hora de efetuar as potências utiliza aquela propriedade da multiplicação de potência de mesma base você conserva a base e soma os expoentes então na hora de efetuar a soma fica 17 mais menos 19 ou seja 17 menos 19 que é menos 2 então gente nesse nosso exemplo nessas condições que foram colocadas para retirada de 2,5 vezes 10 a 17 elétrons a carga final deste corpo ficou de 4 vezes 10 a menos 2 coulombs tranquilo? então tá bom agora vamos falar sobre os princípios que é justamente o título dessa aula então eu penso o seguinte princípios eletrostática princípio quer dizer lei gente é algo que você tem que cumprir obedecer sempre né então um dos princípios nós já falamos sobre ele se você tem carga de sinais contrários elas vão se atrair e se as cargas tiverem mesmo sinal elas vão se repelir ok muito bem segundo princípio esse princípio é muito importante é o princípio da conservação das cargas elétricas você não retira elétron para ele desaparecer isso é fato né ele não deixa de existir então quando você retira ele vai para algum lugar ok então pensemos o seguinte se você tem um sistema isolado vamos supor que eu tenha várias cargas que vão trocar elétrons entre si não vai perder para o meio para o ambiente tá certo então a soma líquida das cargas envolvidas soma líquida que eu falo é a soma mesmo é pegar tudo e somar com os sinais bonitinho tá certo então a soma líquida das cargas elas tem que permanecer constante vou dar aqui um exemplo para vocês né se você tem aqui numa situação inicial três cargas uma carga de três cúlubes uma carga de menos sete uma carga de seis a soma líquida dessas cargas ou seja a soma das cargas antes eu não falei mas esse símbolo aqui chama-se sigma ele representa na matemática somatório e somatório é a operação adição tá certo então eu vou adicionar algebricamente esses valores então fica três menos sete menos quatro menos quatro mais seis mais dois então estas três cargas geram uma carga líquida de dois cúlubes beleza se por um acaso houver uma mudança na carga desses corpos não sei qual for o processo daqui a pouco veremos mas por algum processo a carga que antes era três passou a ser quatro e a carga que era menos sete passou a ser seis a ideia é vou tampar aqui que eu não vou dar spoiler da resposta querer saber qual é a carga de C nós já sabemos que pelo princípio da conservação a carga líquida antes tem que ser igual a carga líquida depois ou seja a soma das cargas antes tem que ser igual a soma das cargas depois como eu já sei que a soma das cargas antes é dois então a carga depois tem que ser dois também então quando você efetua as parcelas dois quatro é igual a quatro mais seis mas a carga final de C quatro mais seis é dez efetuando essa operação ou seja passando dez para o segundo membro eu vou ter a carga líquida de C menos oito então se aqui é menos oito você vai ter quatro mais seis dez menos oito dois três menos sete menos quatro mais seis dois gente isso tem que acontecer sempre que se tratar de um sistema isolado que é o que vai acontecer na maioria dos casos ok estamos trabalhando com modelos teóricos então a gente vai tentar manter né o fidelidade né a essas questões de sistema isolado quando faz sistema isolado é sistema isolado mesmo né não vai haver troca com mais nenhum outro termo que esteja fora dele tranquilo por favor agora sim como é que eu vou retirar elétrons e como é que eu vou acrescentar elétrons isso é muito importante tá isso aí eu vou chamar de processos de eletrização recapitulando eletrizar um corpo significa alterar a quantidade de elétrons em relação a quantidade de prótons vamos lá primeira eletrização eletrização por atrito o próprio nome está dizendo atrito eu vou esfregar um objeto no outro tem um exemplo aqui que coloquei para descontrair um pouquinho você tem um garotinho com um balão né esfregando o balão no cabelo do bebê e grudando na parede um exemplo bem tranquilo né você pode já deve ter feito isso também alguma vez assim quando você era estudante né eu fazia muita essa brincadeira na sala no ensino fundamental você pega pequenos pedacinhos de papel uma régua dessas de plástico né e esfrega no cabelo e puxa né você consegue atrair esses pequenos pedaços de papel né a ideia é como isso ocorre por que isso ocorre por favor atritando-se dois corpos inicialmente neutros constituem de substâncias diferentes um deles cede elétrons e o outro recebe é simplesmente isso quando você atrita um no outro você vai estar transferindo elétron de um para o outro então gente pensa um pouquinho comigo acabei de falar pelo princípio da conservação das cargas que as cargas tem a soma das cargas tem que permanecer constante certo você pega dois corpos inicialmente vamos dizer assim hipoteticamente neutros quando vocês fregam no outro você vai promover a transferência de elétron de um para o outro então o que um passa o que um perde o outro vai receber integralmente essa quantidade então se a gente pensar em termos de carga elétrica o que perdeu elétron vai ficar com mais prótons ou seja vai ficar positivo e o que recebeu elétrons vai ficar com mais elétrons consequentemente sua carga será negativa já que a quantidade transferida é a mesma a carga também vai ser a mesma ok muito bem quando o exemplo que eu tenho aqui se você pega por exemplo um tubo de vidro e um pedaço de seda quando você atrita um ao outro você percebe que a transferência de elétrons do vidro para a seda mas professor como é que eu vou adivinhar esse negócio quem é que vai transferir para quem esses elétrons próximo slide vai passar vai te dar essa ideia existe uma tendência dos corpos em receber ou perder elétrons e quando estes são poços a serem friccionados colocados em atrito então existe próximo slide por favor existe uma série que nós chamamos série triboelétrica que vai indicar a tendência do corpo a receber ou perder elétrons vamos dar um exemplo aqui lá nós estávamos com o vidro e nós estávamos com a lã o vidro o vidro ele tem uma tendência de perder elétrons ou seja de ficar positivo quando atritado com esses materiais aqui é claro que essa série é um pouco maior eu coloquei por questão de espaço alguns exemplos e à medida que você vai descendo você vai aumentando a tendência desses corpos a receber elétrons por exemplo se eu atritar celuloide com mica mica é um tipo de resina tá para quem se você for atritar celuloide com a mica a mica tende a ficar positiva e a celuloide tende a ficar negativa ou seja a celuloide tende a receber os elétrons que a mica passou para ele tranquilo como eu estava falando gente esses elétrons que são transferidos de um corpo para o outro são transferidos de forma integral eles não vão se perder no ar não a gente está tratando isso aí hipoteticamente porque nós estamos lidando com corpos isolados então pensemos o seguinte se houve transferência de elétrons de um corpo para o outro o que perdeu elétrons fica negativo o que recebeu fica positivo e a carga de cada um vai ser rigorosamente a mesma o que vai mudar é o sinal entenderam? muito bem próximo slide por favor assim faltou comentar na elitização por atrito então quando você efetua esse processo você vai ter ao final cargas com sinais contrários partindo também para o princípio da conservação das cargas se você possui corpos inicialmente neutros a soma das cargas é zero se através do processo de elitização por atrito um vai ficar mais carga e o outro ficar com menos carga quando eu somar esses dois mesma quantidade com sinais contrários também vai dar zero por isso que se mantém o princípio da conservação das cargas ok agora próxima elitização por contato essa aqui já muda um pouquinho porque você vai ter um corpo já previamente carregado e você vai redistribuir essa carga para outro corpo ou mais corpos não precisa ser só dois não pode ter outros outros corpos envolvidos nesse sistema olha o exemplo aqui nós temos uma aplicação bem interessante se puder voltar o slide e por favor e ir de novo só para repetir o vídeo ó o que acontece o nosso cientista inicialmente ele pegou esse bastão e encostou no outro que tinha o mais não sei se vocês perceberam né o que aconteceu essa carga positiva foi passada para esse corpo aqui foi redistribuída certo e ele encostou de novo encostou nesta nesta outra bola ele transferiu carga para essa bola o que acontece ele tinha uma carga positiva inicialmente transferiu carga para esse corpo ele ficou positivo esse aqui transferiu carga para esse que ficou positivo quando ele tentou aproximar novamente esses dois corpos esse aqui estava carregado positivamente aí lembra do início da aula positivo aproximando de positivo provoca repulsão entenderam a ideia um efeito muito comum próximo por favor que acontece observe esse aqui agora já aconteceu com vocês de em momentos assim como Brasília ela tem uma umidade do ar muito baixa em determinados períodos do ano você leva choque quando você toca no metal ou quando você toca num carro já aconteceu com vocês isso aconteceu já acontece muito comigo tá acontece justamente mais ou menos por este fenômeno aqui tá as próprias partículas do ar elas tendem também a eletrizar corpos dependendo da fricção ou do movimento que você faça né o próprio o próprio é é movimento seu por exemplo você está dentro de um carro o seu corpo né o tecido dos seus vestimentos estão em contato com o tecido do banco do carro esse atrito também pode provocar uma transferência de carga tá o próprio atrito do veículo com o ar também né também pode provocar uma eletrização nos corpos e isso daí é verificado com a descarga elétrica no momento em que você fecha um contato com o objeto que já está carregado né não sei se vocês já observaram mas em postos de gasolina também no momento em que o caminhão tanque vai fazer o abastecimento do posto é fundamental que se tenha um cuidado com o que nós chamamos de aterramento do caminhão o a pessoa responsável né ela vai lá no caminhão puxa um fio e acopla ele no chão por que? no solo no solo propriamente dito por que que isso acontece? porque se caso haja um acúmulo de cargas no caminhão no momento em que eu fiz por meio desse fio o contato com o solo ele vai eliminar todas as cargas que estiverem em volta né desse veículo tá porque o próprio pneu né ele oferece uma certa um certo isolamento né em relação ao solo e o metal não o metal ele é condutor então ele vai fazer com que esse acúmulo de cargas vá para o solo que nós chamamos de aterramento que a gente usa o tal do fio terra ok também já observaram isso mas também acontece e tem tudo a ver com essa explicação né dada nesse videozinho aqui ok pessoal tranquilo muito bem muito bem próximo slide por favor então a eletrização por contato pode ser explicada da seguinte forma você possui um corpo carregado e aqui hipoteticamente você tem um corpo neutro né a partir do momento em que você provoca o contato entre eles é encostar mesmo no outro você vai fazer com que haja uma transferência porque essas cargas positivas tendem a atrair os elétrons que estão neste corpo aqui então os elétrons passarão por meio desse desse contato ok e aqui vai ficar mais prótons ociosos porque como nós sabemos os prótons não vão se mover deste corpo somente os elétrons ok e aí o que acontece nessa redistribuição da carga quando eu provocar o afastamento desses corpos esses elétrons que foram cedidos para cá então esse aqui perdeu um pouquinho da sua capacidade de carga porém essa capacidade foi transferida para este corpo aqui ok tranquilo muito bem então conclusão na eletrização por contato nós vamos ao final obter corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal recapitulando na eletrização por atrito a transferência de elétron de um para o outro então ao final você vai ter carga de sinais contrários na eletrização por contato você vai ter uma redistribuição da carga então eles ficarão com cargas de mesmo sinal ok e novamente o princípio da conservação das cargas deve prevalecer a gente pode fazer aqui uma contagem rápida pelo nosso modelo nós temos aqui um excesso de prótons de 2, 4, 6, 8, 10, 12 houve uma redistribuição da carga e ao final 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 então o princípio ele tem que prevalecer você não vai criar carga você não vai destruir carga você vai transferir movimentar essas cargas nesses elétrons aí tranquilo? e por fim nós temos aí o último processo que é a eletrização por indução o próprio nome está dizendo indução você vai induzir você vai provocar ok? como é que funciona isso aqui na prática? vamos ver aqui um videozinho verifique que esse corpo aqui está carregado positivamente e esse aqui está negativamente a partir do momento em que esse daqui se aproximar desse ele vai fazer o que? ele vai tender a atrair os elétrons ok? tem como voltar o slide e de novo por favor? só para a gente visualizar de novo isso neutro aliás né? então você tem quatro partículas neutras quatro positivos né? quatro elétrons quatro prótons está neutro só que a partir do momento em que você é a Terra você vai estar buscando mais elétrons da Terra e aí você provoca o caráter de carga negativa isso aqui gente vai depender muito da exposição e da proximidade dessa carga positiva em relação ao corpo neutro você também pode ter mais né? cargas negativas sendo transferidas também daqui pelo aterramento ok? por favor então a melhor explicação que nós temos é essa daqui para só um pouquinho por gentileza inicialmente você tem dois corpos podemos dizer que eles estão inicialmente neutros ok? se eles são neutros eles não tem carga elétrica sim se eles são neutros eles não possuem prótons nem elétrons aí não tá? eles tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons então esse modelo aqui ele vem exemplificar bem ó então vamos supor que inicialmente eu tenho esses dois corpos aqui que estão descarregados estão eletricamente neutros ou seja possuem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons ok? a partir do momento em que eu aproximo um corpo que já está previamente carregado esse aqui nós chamamos de induzido tá? ele é que vai provocar a indução isso aqui vai provocar uma separação de cargas então o que acontece as cargas positivas serão atraídas por este menos menos e as negativas serão repelidas para os dois ok? se eu provocar o afastamento eu limitei eu excluí o contato entre eles ou seja esse excesso não poderá voltar e esse excesso não poderá voltar para termos de volta aquele equilíbrio elétrico esse é um outro modelo que eu tenho ok? então ó é o que nós podemos então tirar disso aqui o primeiro modelo que eu fiz nós usamos o aterramento ou seja nós tínhamos um único corpo um único induzido e um único indutor não era esse modelo aqui era o modelo anterior então nós tínhamos o induzido previamente carregado que era o positivo e o indutor que era eletricamente neutro quando você aproxima o induzido do indutor você simplesmente provocará uma separação se fosse um só ficaria mais de um lado e menos do outro no nosso exemplo seria menos de um lado e mais do outro legal da onde viriam então os elétrons por isso que nós colocamos o aterramento naquele primeiro caso né? agora não agora eu estou com dois corpos e mesmo que eu estou fazendo uma separação de cargas por meio desse induzido então o induzido fazendo a separação de cargas e ao separar-se né? esses dois corpos então o que que acontece como eles estão desunidos não haverá como redistribuir essa carga e aí ao final próximo slide eu vou ter corpo carregado então recapitulando vimos três processos de eletrização primeiro processo de eletrização eletrização por atrito tem aqui um corpo e esfregar no outro ao se esfregar haverá transferência de elétron de um para o outro quem perdeu elétron fica negativo desculpa quem perdeu elétron fica positivo quem recebeu elétron fica positivo desculpa o que perdeu o elétron fica positivo e o que recebeu o elétron fica negativo então teremos carga de sinais contrários ok? na eletrização por contato você já vai ter alguns corpos previamente carregados e você vai provocar uma redistribuição dessa carga ao final do processo todos terão cargas de mesmo sinal ok? lembrando que tem que prevalecer o princípio da conservação das cargas elétricas na eletrização por indução você vai ter percebam o meu induzido no modelo aqui é negativo e ele provocou uma indução de carga positiva então nessa situação ao final do processo nós teremos corpos que possuem cargas cujos sinais são contrários então dentro dos três processos o único que vai manter cargas iguais em todos os aspectos no caso de sinal vai ser a eletrização por contato as demais provocarão irão carregar sinais os corpos só que ao final nós teremos cargas de sinais contrários tranquilo até aqui próximo por favor professor como é que eu vou saber se um corpo está eletrizado ou não nós temos um equipamento bem simples rudimentar que me ajuda a verificar se o corpo está ou não eletrizado esse equipamento se chama eletroscópio esse daqui esse modelo é chamado eletroscópio de folha como é que a estrutura dele você tem aqui uma superfície metalizada ela está ligada por meio de um condutor a esse frasco geralmente é de vidro para permitir uma melhor visualização e aqui dentro você tem duas lâminas metálicas dois fiozinhos né duas fitinhas bem finas de papel alumínio que estão colocadas estão juntas de modo que elas possam se mover o que acontece gente esse corpo aqui vamos considerar que esteja inicialmente neutro ou seja eles possuem mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons supondo mais um cliquezinho por favor que eu aproxime dele um condutor um indutor desculpe induzido um induzido carregado negativamente você vai promover uma separação de cargas ou seja quando o induzido negativo aproxima do eletroscópio aqui você vai ter uma concentração de partículas de portadoras positivas e aqui embaixo de negativas lembra que eu falei aqui embaixo você tem umas lâminas que se separam então se você tem uma concentração de cargas de mesmo sinal mesmo sinal se repele ou seja ele vai se abrir próximo slide aqui a ideia aproximou juntou positivo juntou negativo abriu ok se puder retornar e repetir por gentileza para visualizarmos melhor olha lá negativo induziu partículas positivas repeliu as partículas negativas elas se distribuíram nas duas lâminas como tem carga de mesmo sinal elas se abrem eu falei que o dispositivo era rudimentar mas na hora de fazer isso na prática não é tão simples não mas nós temos dispositivos mais simples que funcionam como eletroscópio por exemplo no laboratório nós podemos fazer o seguinte você pode pegar e fazer um pêndulo o que é um pêndulo você pode fazer uma haste né e nessa haste você pendurar um fio muito fininho geralmente nós usamos um fio de cabelo né então usando o seu fio de cabelo e prendendo-se a sua extremidade inferior uma bolinha metalizada um papel alumínio quando você aproxima um objeto carregado dele a tendência dele é se mover seja para atrair ou se repelir se por um acaso ele tocar nesse objeto que está carregado ele vai sofrer uma eletrização por contato e ele vai receber parte dessa carga nesse momento ele vai tender a se afastar porque a carga vai ter mesmo sinal tá então como eu falei nós temos dispositivos simples que podemos verificar com eles a existência ou não de cargas elétricas só que como se trata de ciência né a gente nem sempre vai estar com ela a nosso a par né pra você você não vai estar andando com o eletroscópio o tempo todo igual por exemplo a questão de dias né muito secos cuja umidade é baixa que você toma choques quando toca em alguns objetos metálicos né você não vai dar com o eletroscópio o tempo todo pra saber se o objeto estará eletrizado ou não né mas enfim é esses processos né que estão envolvendo essa transferência de carga é que vão nos ajudar a ter uma melhor compreensão a respeito dos fenômenos que estão associados com a eletricidade tá ok isso aí vai nos servir de base para estudo da força de interação entre essas cargas ou seja nós vamos ter mais à frente né o estudo que vai permitir o cálculo da força que elas se atraem ou que elas se repelem tá ok isso vai servir também de estudo para entendermos o conceito de campo elétrico né porque o corpo eletrizado ele vai ter em volta dele o que nós chamamos de campo elétrico que vai permitir a interação com demais corpos carregados ou não tá certo então isso aí vai permear todo o estudo que se faz para a eletricidade e daí vai né nós vamos fazer o estudo da carga elétrica do campo elétrico né do potencial elétrico vamos entender o que é voltagem o que é tensão vamos chegar na corrente elétrica e em circuitos elétricos ok ah desculpa aí gente o ponto aqui então eu acho que é isso daí né acho que acho que tem mais um slide deixa eu ver aí agora é só a apresentação isso eu acho que deu tudo certo né é gostaria de agradecer a todos né é uma coisa inédita pra mim né tá lidando com isso eu fiquei um pouco nervoso mas agora vamos voltar né ao nosso apresentador aqui que eu não lembro o nome oi esse aí grande Jefferson eu sei faz parte pessoal o Toniel tranquilo e aí tudo bem gostaram física tranquilo eu tava ali anotando também aprendi bastante essa engenhoca final dele ele que engola e falou parece que é fácil mas na prática não é tão assim não isso é gostoso Faber física é bom assim na prática né bem como é que foi essa manhã foi tranquila pra todos nós né que delícia a gente aqui aprendeu hoje matemática focamos no contexto da biologia terminamos com física maravilhoso bem nosso próximo compromisso juntos aqui ao vivo vai ser na próxima terça-feira só lembrando com você toda terça e quinta estamos aqui ao vivasso é isso mesmo quer saber mais informações arroba escola em casa df isso mesmo arroba escola em casa df que é o nosso twitter se você não está inscrito se você não está seguindo corre lá tá e temos também o arroba da tv justiça que está sempre colocando muitas informações aqui pra nós se você perder algum programa se você perdeu alguma aula de hoje não se preocupe a partir das 13 horas 13 horas na tv união que é o canal número 11 na tv aberta e tv união vai reprisar essa aula toda pra gente tá sempre assim segunda a sexta aqui na tv justiça cedinho tamo junto terça e quinta sempre ao vivo e a tv gênesis também está passando em sintonia com a tv justiça nas manhãs então você tem vários caminhos e me perguntaram aqui no twitter vários alunos me perguntaram assim professor eu perdi uma aula tá ficando gravada elas estão ficando gravadas sim tá elas estão ficando gravadas estão sendo enviadas pro nosso youtube também você pode assistir ao vivo pelo youtube da tv justiça e depois gravada pelo youtube de escola em casa df dá uma procurada lá que você vai encontrar essas aulas já estão subindo lá já estão todas disponíveis é claro não é de agora vai demorar um pouquinho mas não se preocupe nisso aí não e lembrando sempre bom né tá aqui tô com o meu twitter deusão aberto aqui com vocês também manda lá quer mandar um abraço tivemos um aluno o enos ele tá assistindo a gente se não me engano de ceilândia mandou aqui um abraço é isso aí pode mandar sim fique à vontade a casa é sua aqui também nós estamos aqui pra ajudar pra acompanhar com vocês e lembrando a todos aí também que estão acompanhando comigo nessa manhã maravilhosa quero que vocês também estejam aqui conosco eu tô dando uma olhadinha aqui no zap porque é coisa bomba também com vocês e pra terminar essa manhã por essa aula maravilhosa aqui que a gente teve de física essa manhã nossa eu queria deixar um recadinho pra vocês mude mas comece devagar porque a direção é mais importante que a velocidade clarice lispector fique em casa se cuida e cuida de quem tá cuidando de você tá certo educação df escola em casa df fazendo a diferença valeu muito obrigado e até terça-feira valeu galera e até terça-feira